Agora pra falar do cantor Ed Sheeran, o Ed Sheeran, que comemorou o aniversário em território brasileiro, Vini, tava fazendo show por aqui, engatou uma festinha, Zé? Pois é, uma festa atrás da outra, né, porque onde ele se apresentou lá em Porto Alegre, Edgar, na arena do Grêmio, inclusive, já fizeram uma baita festa lá pra ele, levaram vários balões coloridos, enfim, e tava rodeado, né, dos seus fãs também, que cantaram parabéns para o Ed Sheeran, mas apesar de ser um grande astro, né, super badalado aí, o Ed Sheeran é um cara simples, e quis fazer também uma comemoração um pouco mais íntima, um pouco mais reservada, Edgar, e depois do seu show em Porto Alegre, levou a equipe até uma pizzaria, lá em Porto Alegre também, para comemorar, ele fez esse agendamento um mês atrás, pra você ver que ele é um cara também antecipado, planejado, fez o agendamento lá na pizzaria, que fez uma decoração toda voltada também para o Ed Sheeran, com o chapéuzinho, os balões também, acho que a gente tem algumas fotos aí pra mostrar daqui a pouco, olha lá, toda a comemoração aí do Ed Sheeran, tinha lá o chapéuzinho, as mesinhas todas decoradas, todas enfeitadas. O Ed Sheeran é gente como a gente, tá vendo? É gente como a gente, e a gerente da pizzaria, Edgar, inclusive, falou que ele entrou, cumprimentou todos os funcionários, foi lá na cozinha, inclusive, cumprimentou todo mundo, foi muito simpático, tanto ele como todas as pessoas que compõem aí a banda do Ed Sheeran, que comemorou 28 anos de vida, e olha só, Edgar, foi até a pizzaria, e você sabe que pizza que ele pediu? Calabresa. O que é calabresa? Ele é vegano? Ele é? Uma pizza vegetariana. Ah, ele foi comemorar com a abobrinha? Exatamente, pediu uma pizza vegetariana, o Ed Sheeran, comemorando aí os seus 28 anos de vida, um dos grandes astros da música pop, mas mostrando também muita simplicidade, viu, Edgar? Ele é do povo. Cara, gente fina, tem cara de ser gente fina mesmo, o Ed Sheeran. Ele é do povo, eu vi um vídeo dele esse final de semana, que ele tava rindo dos caras que parecem com ele, e pegam mulher na Inglaterra, fingindo que são ele. Ah, é? Porque tudo começou porque o neto da Glenn Close é parecido com ele, e aí confundem muito, a Glenn Close, outro dia falou que foram pizes fotos com ela, mas era na verdade com o neto dela, achando que era o Ed Sheeran. Cara, é muito não se garantir, né, isso aí, né? É, eu entrei naquele vórtex de vídeos do YouTube que vão indo, e aí tem no programa um cara mostrando uma mina, dizendo que conhecia o Ed Sheeran, e era um outro cara já, ele tem sósias do Ed Sheeran. É, eu já me passei pelo Edgar, né, quando eu não era... Ô, Viní, pô... Meu começo aqui do Bórum Show, né? Eu nem sei o que dizer, Viní. Eu me passava pelo Ed, mas eu nem sei o que dizer. Ah, era de o de dente, não era? Peguei umas duas, viu, Edgar? Peguei umas duas, cara.